Condição de Vida. Ele fez com uma mulher cantar, né? Não falta comentário. Uns dizem que eu sou a água, o seu pão de cada dia. Outros dizem, ao contrário, que eu não sou mais bem que iria ser. Vidas como a nossa não são feitas pra entender. Nossa vida ninguém sabe, mas não falta comentário. Uns dizem que eu sou a água, o seu pão de cada dia. Outros dizem, ao contrário, que eu não sou mais bem que iria ser. Vidas como a nossa não são feitas pra entender. Nada há pra ver, nem pra comentar, pra calcular. Ou deduzir, mas a tolice se deleita na mentira. Por que vou querer ser água? Por que vou querer ser pão? Se eu sou o ar que me respira, que diferença me faz que me chame ou não querida? Aquele que é a minha condição de vida. Nossa vida ninguém sabe, mas não falta comentário. Uns dizem que eu sou a água, o seu pão de cada dia. Outros dizem, ao contrário, que eu não sou mais bem que iria ser. Vidas como a nossa não são feitas pra entender. Nada há pra ver, nem pra comentar, pra calcular. O deduzir, mas a tolice se deleita na mentira. Por que vou querer ser água? Por que vou querer ser pão? Se eu sou o ar que ele respira, que diferença me faz que me chame ou não querida? Aquele que é a minha condição de vida. Que diferença me faz que me chame ou não querida? Aquele que é a minha condição de vida. Aquele que é a minha condição de vida. Obrigado.